A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde a todos. Boa tarde. Marcos Henrique Domingos dos Santos Andresa Júlia de Assis Fernandes É de Liga Espontânea Contate O casamento é de vocês? Sim Então, de acordo com vontade Que ambos acabaram de afirmar Tendo de mim De vos receberem Com marido e mulher Eu e nós também Aos 16 de outubro de 2019 Nesse terceiro subdescrito Da sede da Comarca de Juiz de Fora Em Tartoro Perante a excelentíssima juíza de casamentos Em exercício Rosângela de Fátima de Moraes Conforme portarino no 23 Da diretoria do foro da Comarca de Juiz de Fora Como igual firme ameada e assinada Depois legalmente alimentados E na presença das testemunhas Abaixo identificados e assinadas Receberam-se em matrimônio Depois de conhecidas as formalidades legais Os contraentes Marcos Henrique Domingos dos Santos E Andresa Júlia de Assis Fernandes Foi adotado o regime de comunhão parcial de Béz O segundo contraente Em virtude do casamento Passará usando o nome de Andresa Júlia de Assis Fernandes Santos E o primeiro contraente Marcos Henrique Domingos dos Santos O mesmo nome Lápis de termos Lápis de termos Liga e achada Conforme Assim o excelentíssimo juíza Os contraentes Dessegúrbios Eu, Tari, Tereza de Carvalho Que nasce Escrevente e externo Lápis de termos 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 . 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 O senhor não, o senhor não, o senhor não, o senhor não. O senhor não, o senhor não, o senhor não, o senhor não. O senhor não, o senhor não, o senhor não, o senhor não. O senhor não, o senhor não, o senhor não, o senhor não. O senhor não, o senhor não, o senhor não. O senhor não, o senhor não, o senhor não. O senhor não, o senhor não. O senhor não. O senhor não. O senhor não.